Não exige muito de mim, não. É, o Joel postou lá que tava na resenha top, e eu falei, eu vou parar nisso. Eu tava doido pra dar um rolezinho. Esses caras curtem demais aí, rapaz, não sei como é que eles fazem, não. É bravo, né, o Joel? Ó, o Joel tem nome de artista, Joel. John Clayton. É assim mesmo, Joel? É John Clayton mesmo? Clayton, né? O cara é parente do John Lennon, pô. Lennon só em casa. E olha lá. Tá de folga hoje também, John? Oi? Tá de folga hoje também? Eu não tô de folga não, moço. Eu deveria estar trabalhando, mas aí eu saio do trabalho e vim pra casa. Ah, não sei quem tá mais na mordomia aí. Se é o seu, eu sou o Joel. Vou te contar um negócio. Vou mandar uma conhecida. Eu sou chefe de TI da Câmara de Vereadores. Nossa, que maravilha, hein? Aí você já sabe como é que é, né? Não, já entendi. Já entendi. Já entendi. Bom que é sincero, né? É. Bora lá que você saiu aqui em cinco minutinhos, galera. Boa sorte. Valeu. Tem que ir dar um trato ali. É, cara. Vou dar um trato da barbinha ali, né? Dar manutenção, né? Bora, meu baba. Fazer gol. A barbinha já me ligou bixingando já. Tá doido. E aí, John? Recuperou, hein? Rapaz, eu quero... Não, só considero recuperado se eu ganhar essa. É, só você falar, expulsou se zagueirinha. É, meu... Só dava toque. Quando a fase tá boa, hein, Miri? Quando a fase, bicho... Tira o Doco... Hã? Tira o quê? O Doco lá em cima e põe o Zé Ivaldo. É... Põe o Kenny pra bater as faltas. Rola o baba. Oi. Segue. Grupo é A, né? Os grupos, né? É. Solta ainda em quarto. É, pê. Bora, meu baba. Faz um gol aí. Olha aí. O Knight tá vindo pra cima agora. E aí, John? Vai embora. E aí, Joel? Um a menos cedo, velho. Que merda. Quatorze minutos. Travou, hein? Ah, sim. O cara saiu de três, cinco, dois, pra quatro, três, três. Olha aí, ó. Vai aproveitar a vantagem. Volte ressaca, Joel, porra. Meu Deus, não vai sair um gol, não, é? Bora, Tottenham. Cara ruim de gol é esse. Tá com a meta e reclamou, é, moço? A maçã no manjo, né, velho? Nada de gol. Com a menos ainda. Aquela ação dois, você arrumou aí, ó, John? Essa é boa. Jesus. Ó, põe o Vist pra cobrar lateral, que eu tô sem descanteio, que eu tô sem cola do descanteio. Aí você vai tirar pra mim o Vilar e vai botar o Sissocô. Vou tirar quem? Rolo o baba. Tirar o Gonzalo Vilar. Bota o Sissocô? Isso aí. Vai embora. Rolo o baba? Rolo o baba. Rolo o baba é bom pro caralho. É, o Mata ou Matique? O cara tem Mata, Matique e Mateau no time. Vai se foder, né, mano? Não entende, Tô. Foge do administrador, não é, Odessa? Tá chovendo muito aí, Gabriel? Aqui não, aqui tá calor pra caralho. E aí, Joel, deixa eu ver aí. Hoje caindo de novo aqui. Eu nem fui trabalhar por isso. Bruno Henrique? Ele trouxe o homem pro jogo, Bruno Fernandes. Aí agora ele ganha. Eu nem fui trabalhar por isso. Eu nem fui trabalhar por isso. Vou tomar um gol, tô vendo. Eu vou reparar a merda. Tá, tá com a mesma. Foi perder o zagueiro dele, foi expulso por 14 minutos. Fala, Nervando. Apareceu, não viado. Iê. Ombro do baba. Vamos lá. Troca o Alvarez pelo Axel. Meu zagueiro. Tá cansado. O Axel, lugar do Alvarez? Centraliza o Naive vencedor. Centraliza o Naive vencedor. O quê? Isso, aí bota o Kramarit. Não, o Luiz Henrique no lugar de Eric Dyer. Ele lá em cima. Isso, foi lá em cima. Perfeito. Pode rolar o baba. Ó, foi pra cima. E aí, Jorzão? Já tá. Já tá. Já tá. Já tá. Vou tomar uma sacolada de goia agora, repara. Vai entrar cinco de vez. Mexeu. Mexeu, hein? Olha o Nervando aí, ó. O Nervando foi o cara que apresentou a tática maluca aí, ó. Deixa eu parar, Jorzão. Vai embora. Não, peraí. Bota o Kane lá em cima. E troca com o Henrique. Que o Henrique dá o passe pra ele. Voltando. Pronto. Pode rolar o baba. Aí, rolar a bola pra trás e entrar o gol. Igual no gol do Bahia. E, Jorzão? Eu penso no Henrique e gol de Kane. E aí, Jorzão? Eu acho que precisa. Eu vou lá no campo do Bahia, Gui. E aí, o senhor? Eu algum travalo. Ele é da área. Eu vou lá no campo da área. Eu vou lá fora da área. Eu vou lá fora da área. Vamos lá. O Felipe está bem, o Pedro está bem, os artilheiros do campeonato anterior, só o Bruno Henrique foi bem no anterior e não está bem no atual. Que merda, velho! Olha, segurou aí com a mesa, hein? Mas eu queria a vitória. Eu vou bem mesmo. Pessoal, vou chegar lá que eu tenho que compromissar.